Todos os impostos desta caminhonete estão com os pagamentos em dia, mas o veículo está sendo apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF, por conta de um bloqueio no licenciamento, devido a um débito que está em aberto e que provavelmente passou despercebido pelo proprietário do veículo. O veículo passou, mudou de dono, a pessoa comprou o veículo e ele tem um prazo para transferir esse veículo para o nome dele, a partir do momento que o dono anterior faz a comunicação de venda. Se ele não transferir nesse prazo, o DETAM pode bloquear o licenciamento dele, então às vezes ele paga ali dois, três anos o veículo, mas o veículo tem um bloqueio de três anos atrás, quando ele comprou e não transferiu para o nome dele. Esse é um exemplo. Pendências de vistorias, multas vencidas e o gravame, registro de que o automóvel está sendo usado como garantia de um financiamento que ainda não foi totalmente pago, também geram o bloqueio do licenciamento, mesmo que os impostos estejam todos pagos. Aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal em Rio Verde, foram flagrados seis veículos com os pagamentos dos impostos em dias, mas com licenciamento bloqueado, por conta de alguma infração em aberto. Todos os veículos foram apreendidos e levados para o pátio da PRF. Vai para o pátio em três casos. Licenciamento irregular, que é o que nós acabamos de falar. Quando ele está transportando pessoas ou bens, ou seja, fazer transporte remunerado de um veículo de carga ou um ônibus, por exemplo, sem estar licenciado para esse fim, sem ser plaga vermelha. Se ele estiver fazendo transporte remunerado, também dá apreensão. Ou se o veículo não tiver condições seguras de se transitar em vias públicas. Esses bloqueios e restrições são determinados diretamente pelo DETRAN e só podem ser regularizados por lá. Toda infração gera multa. Não existe infração sem multa. Nesses três casos aí, licenciamento, transporte remunerado e quando não tem condições seguras de transitar em vias públicas, ele é mandado para o pátio em cima do guincho. E é somente liberado depois de regularizado. Para evitar dores de cabeça e surpresas, o DETRAN disponibiliza a qualquer pessoa a consulta de restrições do veículo. Basta acessar o site detran.go.gov.br ou através do aplicativo DETRAN GO ON. Precisa colocar apenas os números da placa e do RENAVAN.